E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje é dia da gente continuar a instalação do som do Uno. Pra quem acompanha aqui o canal sabe que eu tenho um Uno, né? Um Uno 2010, eu não lembro o ano dele direito, que a gente tá botando um som. E hoje a gente tá indo lá pra ver como que vai ser o projeto certinho, porque como que funcionou? Eu ganhei todo o som, né mano? Mais de 10 mil reais em som. Vocês estão entendendo o jeito que vai ficar esse carro? Eu não tô brincando, não é uma caixinha, é um somzão. O som vai ser desenhado, né mano, por alguém de Grayskull. Alguma pessoa que manja muito dos Paranauê vai desenhar o som do Uno e vai mostrar pra gente, pra ver se a gente vai gostar. Eu tô indo lá, só tem uma coisa aqui meio estranha. Meu cachorro tá brincando na piscina. Ô cachorro, ô cachorro, você tá nadando por quê, cachorro? Tá com calor? Vai lá, dá uma nadadinha. Dá uma nadadinha, vai. Dá uma nadadinha. Dá uma nadadinha, Jack. Vai, Jack. Ô Jack. Ah, pronto. Vocês estão vendo, gente? Meu cachorro, mano, ele não é normal não. Não é, esse cachorro não é normal não, ó. Olha a nadadinha aqui, ó. Eu vou pular na água. Eu vou pular na água. Eu vou pular na água. Ó, nadando, ó. Ó, 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 ó. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó, ó, ó. Ai, bobo. O que tá acontecendo aí, mano? Você tá num dia tenso? Cai, ó, Jack. Cai. Meu Deus do céu. Jack, você vai... Você vai se afogar aí, mano. Ô, pai, cuida dele, que esse cachorro é louco. Já eu volto, ó, Jack. Vamos com essa caranga aqui, né, mano? Porque o Uno vai demorar bastante pra ficar pronto, tá ligado? Vai ficar, tipo, mano... Vai demorar um mês, mais ou menos. Um mês, sabe? Porque, igual eu falei, o som é tudo planejado. É um negócio, assim, cheio das nove horas. Mas o resultado final, tenho certeza que vai deixar a gente de boca aberta. Então, mano, vale a pena esperar. Vamos entrando aqui. Entra aqui. Tá, mas você stop aqui. Ih, colou o xicreio. Vai de novo, de novo, de novo, de novo. Aê! Uhul! O negócio ligou, tio! Ó! Eu amo o barulho desse carro, galera. Coloca aquela ré, aperta o botãozinho, fecha isso aqui pra ficar mais bonito. Olha lá, já brotou a câmera ali atrás. Ih, pau na máquina. Vamos em busca do som novo do Uno, moleque. Que esse som vai causar muito aqui no canal. E na rua também nem se fala, né, mano? A gente vai intimar vários carros por racha de som. Não vê uma saveira na frente e fala, sai da frente. Que eu vou tremer tudo. Tudo! Ó o sonzeiro do outro. Vai, moleque. Agora eu falo pra vocês. Já pensou uma musicona monstra dessa no som do Uno? Então, só esperando pra ver, né, mano? Fica ligado aí. Fica ligado. Fica ligado aí. A CIDADE NO BRASIL 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 Então vai seguir dessa forma Gente, o carro vai continuar aqui E na próxima semana Eu volto Pra gente ver quais cores E vai acertar ali na caixa Qual cor que vai ficar mais bonita Tipo, qual que combina mais Porque de repente Só vermelho fica feio Mas vermelho com preto Fica bonito Exatamente Preto com verde também Fica legal Exatamente Os caras também gostam muito Branco também Os caras gostam, né Igual o carro é branco Mas fica tudo branco também Aí não tá onde está Ah, deve ficar parecendo Uma caixa de leite Não, mas deixa com nós Vamos fazer aí Vamos deixar pra galera De sugerir depois pra nós aí Igual falei aqui pra vocês Vamos ver qual que vai ser a cor Comenta aí, gente Pra mim saber o que vocês acham Que cor que vocês acham Que ficaria legal no som Preto com verde Preto com vermelho Só preto Som branco Amarelo Dourado Tem muita coisa Que dá pra gente fazer Com luzinha de Natal Sem luzinha de Natal Não sei, mano Não sei, tá ligado? Luzinha de Natal não LED, né LED, tô brincando Mas bom Por hoje é só Eu vou encerrando por aqui Eu vou deixar aqui O Instagram do pessoal Do Pezão Da Triton Da Stetson E da Digison Que tá ajudando a gente, mano Essa equipe aqui, ó Tá fortíssima, galera Tá fortíssima Segue todo mundo aqui, ó No Instagram Que tá aqui do lado Aqui, beleza? Bom, por hoje é só Vamos encerrando esse vídeo por aqui Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu Ui 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 Tchau Tchau Tchau